De onde vem tanta missão, esse poder de curar a enfermidade, de tirar a dor com autoridade. Que minhas mãos estão restritas, eu posso ordenar em nome de Jesus. Eu levanto as minhas mãos, eu posso ordenar em nome de amor, que o mal vai embora. Não nunca vai soltar, não nunca vai ficar com as mãos ungidas, não há mal que resista. Que minhas mãos estão restritas, eu posso ordenar em nome de Jesus. Que minhas mãos estão restritas, eu posso ordenar em nome de Jesus. Que minhas mãos estão restritas, eu posso ordenar em nome de Jesus. Que minhas mãos estão restritas, eu posso ordenar em nome de Jesus. Que minhas mãos estão restritas, eu posso ordenar em nome de Jesus. Que minhas mãos estão restritas, eu posso ordenar em nome de Jesus. Aplausos